O Henrique e a Maria moravam juntos em Nova York. Eles queriam fugir da vida na cidade grande e comemorar seu aniversário na natureza. Então, usaram um serviço online especial e encontraram três opções disponíveis nas proximidades. O Beto ofereceu sua aconchegante casa na árvore por um preço razoável. A Júlia ofereceu essa sofisticada cúpula geodésica com todas as conveniências. Fica duas horas de carro de Nova York. E a Cristal ofereceu uma velha mansão que herdou da avó. Você pode ajudá-los a fazer a escolha certa? Dê uma olhada mais de perto na foto da cúpula. Ela está localizada perto da Torre de Pisa. Isso significa que essa propriedade fica na Itália e não a duas horas de distância de Nova York. E o fantasma da avó da Cristal ainda está na casa. Então, a Maria e o Henrique devem escolher a casa da árvore. Eles entraram em contato com o Beto, reservaram a casa e pegaram a estrada. A Maria é uma blogueira famosa e então decidiu postar todas as etapas da viagem em seus stories. Você consegue identificar alguma diferença entre essas duas fotos? Aqui estão elas. E nessas duas fotos? Existem três diferenças. O que você pode dizer sobre essas duas? Consegue ver três diferenças? Aqui estão elas. Enquanto a dupla estava dirigindo por uma estrada, alguém jogou uma lata de tinta no carro deles. Eles pararam no lava-jato mais próximo e interrogaram quatro outros motoristas. O Bruno disse Minha caminhonete tem que ficar perfeita, pois tenho um encontro esta noite. O Jairo disse Vou encontrar meu sócio no aeroporto. Quero deixar uma boa impressão. A Lilian disse Honestamente, eu não preciso lavar meu carro. Só parei aqui para ir ao banheiro. O Raul disse Meu chefe me deu este cupom para que eu pudesse lavar meu carro de graça. Quem manchou o carro do Henrique e da Maria? Foi a Lilian. A mão direita dela está manchada com tinta da mesma cor. E além disso, ela tem uma estampa com o rosto da Maria na camiseta. Definitivamente a moça é obcecada pela blogueira. Os caras lavaram o carro e continuaram a viagem. Eles tiveram que escolher uma dessas três estradas para chegar ao destino. A primeira passava por pântanos tóxicos. As pessoas muitas vezes se perdiam nessa área. O segundo caminho passava perto de um rio com sirenes assustadoras. O barulho dele fazia todos pularem na água. E um bando de ladrões furiosos estava esperando na terceira estrada. Qual caminho os dois devem escolher? O segundo, eles podem fechar todas as janelas, ligar uma música e passar pelas sirenes bem rápido. A Maria sugeriu visitar a feira rural para comprar produtos frescos para o fim de semana romântico. Quando entraram na feira, três vendedores lhes ofereceram maçãs. Mas apenas uma tenda era segura o suficiente. Você pode ajudá-los a fazer a escolha certa? O vendedor número um oferece maçãs muito velhas. Dê uma olhada na data da caixa. Elas venceram há cinco anos. O vendedor número três oferece maçãs muito bonitas. Mas preste atenção à assistente dele. Ela está passando graxa de sapato nas maçãs para deixá-las mais bonitas. Então, o casal deve escolher o segundo vendedor. O Henrique e a Maria saíram da feira e colocaram todas as compras no carro. De repente, ele percebeu que havia deixado uma sacola com repolho na tenda do agricultor. Ele voltou, mas não conseguiu encontrar. Então, interrogou três pessoas que viu nas proximidades. A Vera disse, Eu só como fruta, senhor. Veja, tenho banana e maçã. A Bia disse, Sim, eu vi sua sacola. O vendedor colocou o repolho de volta na prateleira. E o vendedor disse, Não sei o que está acontecendo aqui. Passei os últimos dez minutos no banheiro. Quem está mentindo? A Vera, ela escondeu o repolho embaixo do seu chapéu elegante. Finalmente, o casal chegou ao seu destino. A casa na árvore é ainda mais linda do que nas fotos. Mas você consegue identificar algo estranho nessa foto? Esse guaximim está usando óculos escuros. O Beto, que é o dono da casa na árvore, mora em outro país. E a casa fica a 24 quilômetros da cidade e de outras pessoas. É por isso que o rapaz instalou uma fechadura digital especial na porta. Quando Henrique reservou a propriedade, o Beto lhe deu uma senha de seis dígitos. Mas infelizmente, o rapaz aperta. Aqui está uma dica. M8O. Você pode ajudá-lo a decifrar o código? Esses símbolos são dígitos espelhados. Separe-os e você obterá o código 1133CC. O casal conseguiu destrancar a porta. Mas assim que a Maria entrou na sala, ficou muito assustada. Ela pediu a Henrique para chamar a polícia. Por quê? A casa da árvore fica no meio do nada. Quem assenteu as velas e o fogo? A casa estava trancada. O rapaz verificou todos os cômodos, mas não encontrou pistas. E você? Alguma ideia de quem poderia ser? Aquela janela no telhado está aberta. Alguém rastejou para dentro da casa antes da chegada do casal. E agora tem alguém escondido embaixo da cama. Está vendo? O casal chamou a polícia, que prometeu chegar dentro de uma hora. A Maria decidiu tomar um banho. Quando voltou para a sala, ela percebeu que o Henrique havia desaparecido. A moça vasculhou o jardim, depois verificou todos os cômodos da casa e voltou ao jardim novamente. Mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. Você pode ajudá-la? A banheira de hidromassagem estava aberta quando a Maria começou a procurar. E agora está fechada. Bem suspeito, hein? A Maria estava andando pelo jardim. De repente, um homem com uma máscara apareceu do nada e a empurrou. Ela pisou em uma armadilha e caiu em um poço profundo. A moça gritou. Por favor, me ajude a sair daqui. Ninguém respondeu. Mas o telefone dela tocou. O homem mascarado convidou-a para jogar um jogo. Caso contrário, ela teria que ficar no poço para sempre. Aqui está o primeiro enigma. Eu venho em muitas cores e fico maior quando estou cheio. Vou flutuar para longe se não me amarrar e farei um som alto se romper. O que sou eu? Ela acertou em cheio imediatamente. E você? A resposta correta é um balão. Aqui está a segunda pergunta. Posso pular e posso escalar. Com minhas várias pernas, balanço de árvore em árvore. Posso fazer uma casa muito maior do que eu. O que sou eu? Você adivinhou? É uma aranha. E a pergunta final. Eu saio à noite sem ser chamada. Fico perdida de dia quando eu não brilho. O que eu sou? Você pode ajudar a Maria? A resposta correta é uma estrela. Uma escotilha se abriu no fundo do poço. A Maria atravessou e entrou em um porão assustador. Lá, encontrou três caminhos para a liberdade. Mas cada porta escondia algum perigo. Um dragão cuspidor de fogo estava dormindo atrás da primeira porta. O corredor atrás da segunda porta estava cheio de fios de alta tensão. E um vampiro estava esperando atrás da terceira porta. De repente, uma mensagem apareceu na tela do telefone da garota. Depressa! Em breve as paredes irão se fechar e esmagá-la. Qual caminho a Maria deve escolher? Ela deve esperar até que as paredes estejam perto o suficiente para que ela possa assustar o vampiro com essa estaca e passar pela terceira porta. Quando a polícia chegou à casa da árvore, encontrou a Maria e o Henrique na varanda. O rapaz tinha acabado de acordar. Os ladrões colocaram sonífero no café dele. Os policiais vasculharam a região, encontraram algumas pistas e concluíram que os criminosos estavam planejando deixar o país de trem. Infelizmente, ninguém sabia como eles eram ou qual o tamanho do grupo. Então eles pararam quatro pessoas suspeitas na estação ferroviária e examinaram suas bagagens. Você consegue descobrir quem é inocente? Por que um homem careca precisa de xampu? E essa pessoa supostamente cega tem uma lanterna. Esse cara está carregando três tubos de creme dental, mas nenhuma escova de dentes. Parece que apenas o terceiro cara não é um criminoso. Três amigos moravam não muito longe um do outro e muitas vezes se encontravam para tomar café juntos. Seus nomes eram Sr. Azul, Sr. Vermelho e Sr. Branco. Um dia, eles perceberam que sob os casacos usavam camisas de cores diferentes, vermelha, azul e branca. O Sr. Azul disse Ei, Sr. Branco, você notou que todos nós estamos usando cores diferentes dos nossos nomes verdadeiros? O homem de camisa branca respondeu Uau, você tem razão! Você consegue descobrir que cor de camisa cada um deles estava vestindo? O Sr. Azul só pode estar usando branco ou vermelho Mas já vimos que outra pessoa está vestindo a camisa branca Isso significa que o Sr. Azul só pode estar vestindo a camisa vermelha E o Sr. Branco só pode estar vestindo uma camisa azul ou vermelha E a camisa vermelha já está sendo usada Então o Sr. Branco está vestindo a camisa azul Assim, o Sr. Vermelho está vestindo a camisa branca A Maria e o Henrique decidiram passar a noite em um hotel nas proximidades O gerente disse que só tinham três quartos livres Você pode ajudar o casal a escolher a melhor opção? Esse quarto não tem portas, isso é estranho E este tem um espelho rachado no teto, é muito arriscado A segunda opção parece bastante segura e agradável O casal fez check-in e o Henrique perguntou para a Maria Bem, aonde você quer ir agora? Ela respondeu com este enigma Você costumava me visitar quando precisava saber de algo Mas estou solitária desde que a internet surgiu O que eu sou? Você adivinhou? A resposta correta é uma biblioteca Na biblioteca, eles encontraram essas quatro alunas Uma delas está bem sem grana Você consegue adivinhar qual é? Aluna número 3 O uniforme dela está muito grande para o corpo Deve ter sido da irmã dela